Vou cortando as serras, contemplando as matas, vou em Romaria. Romeiras e Romeiras, já se aproxima a nossa 44ª Romaria da Terra e das Águas, dias 2 e 3 de julho, terra, água, teto e trabalho, aliança por justiça e paz. Devido à pandemia, a nossa Romaria será virtual. É o bom Jesus e a mãe da solidade, vindo até nossas casas, até as nossas comunidades, através dos meios de comunicação. Animem-se, somos Romeiras e Romeiros Virtuais do Bom Jesus.